Acionando Camila Rodrigues aqui no Balanço Geral, motorista que passa em um cruzamento, motoristas que passam em um cruzamento do Jardim Europa precisam ter a tensão redobrada. Dá uma olhada lá, a batida do carro prata com o carro branco, ou seja, um problema realmente difícil, né? A Camila Rodrigues vai trazer mais detalhes aí pra você no Balanço Geral. Conta aí, Camila. Pois é, Olores, nós estamos aqui no Jardim Europa, exatamente no cruzamento da rua Finlândia com a Copenhague. Ali, ó, pedi pro Sidney mostrar pra gente onde tá aquela fita zebrada, tem ainda os resquícios do último acidente de domingo. Nessa última semana, Olores, foram cinco acidentes aqui nesse cruzamento, inclusive com pessoas feridas, sendo hospitalizadas, né? Pessoas que ficam aí realmente cheias de machucados com esses acidentes. Aqui a gente percebe, Olores, que a preferência é pra quem tá subindo ou descendo a rua aqui, Finlândia. Então a outra pessoa que tá no cruzamento, né? Que é a Filadélfia, que é a Copenhague, perdão, ela tem que parar. A gente tem aqui no chão um resquício só do que tinha de sinalização aqui, que é a sinalização horizontal, ou seja, não tem a faixa de parida aqui nem de lá. Então aqui o motorista, né? Que passa por aqui, ele fica um pouco perdido de se pode passar, claro, né? Tem, o motorista ali é obrigado a parar, né? Dar essa freada pra esperar o outro carro, pra ver se é seguro atravessar. Mas acaba acontecendo que, às vezes, o motorista não faz essa olhada por segurança e acaba acontecendo esses acidentes. Aquela casa que a gente mostrou ali mesmo, muitos carros acabam atingindo. Ela tem até ali uma parte da parede, né? Aquilo ali é um resquício de um acidente que aconteceu também na semana passada. Tem umas placas aqui de pare, que é nessa rua Copenhague, mas uma das placas, inclusive, tá amassada diante de tantos acidentes. E a outra placa, Luares, vou até vir pra cá pra conversar com os moradores, tá aqui, ó, encoberta por essas folhagens aqui, pela copa dessa árvore. Então alguns motoristas não conseguem enxergar, acabam atravessando e provocando esses acidentes. O Lucas é um morador aqui da região e é rotineiro. Aqui vocês estão acostumados já ao haver batidas aqui, ver colisões aqui, né? Boa tarde pra você. Eu quero falar que, porque aqui tem muita batida, muitos cruzamentos. Aquela esquina lá de lá, o povo bate direto lá também, lá de lá, onde não tem para ali e precisa de arrumar isso aqui, que o trem tá perigoso. É sinalização mesmo que não tem? Não tem. Nem para, nem praca de nada. Ontem sofreu um acidente ali também. E outra coisa, isso aqui, o mais coisa urgente. Isso aqui ontem, tragédia foi feia. Muito obrigada pela sua participação. Lucas, tem mais morador aqui? Como é que é o nome do senhor? Hernando. O senhor também testemunha muitos acidentes, vê isso aqui rotineiramente, né? Boa tarde, né? Boa tarde. Essa semana mesmo, foi duas na sequência. Uma num dia à tarde, aí no outro dia, já a outra. Uma tinha, igual o menino mostrou, tá o muro ali, estragado. Aí, a outra batida que deu no outro dia, o carro foi parar a batida lá debaixo daquela árvore lá. Então, assim, por não ter aqui uma sinalização aqui, o outro já vai embicando o carro e, por pouca coisa, ele já está num lugar que o outro levei com uma velocidade bem avançada. Então, está tendo toda semana e estão machucando as pessoas. Inclusive, teve uma semana aí que foi uns três motoqueiros. E eles deram sorte de não ter machucado muito. Porque você vê que cedo aqui, a velocidade que passa o carro aqui mesmo, é de assustar. Inclusive, um passou aqui cedo aqui, no dia da batida. Eu pensei, nossa, passar aqui, encontrar com outro naquele lugar ali, do jeito que ele está passando, o acidente é feio. Aí, mais tarde, eu moro aqui na esquina, mais tarde a gente escutou o barulho da outra batida bem forte. Então, assim, tem que tomar uma providência, porque é vidas, né? E direto está acontecendo e se tem como evitar com sinal. Mas eu acho que o melhor aqui seria era um sinaleiro. Obrigada, viu, pela sua participação, a participação de todos os moradores aqui. Olores, lembrando aqui também que a gente tem até nove logo ali embaixo, né? E aí, depois da revitalização da Avenida dos Alpes, que fica bem aqui pertinho, eles acabaram abrindo ali a avenida. Então, o pessoal que antes contornava aqui perto do terminal, acabam entrando nessa rua aqui, que acabou virando via de mão dupla. Então, o fluxo aqui é bastante intenso, passa bastante gente por aqui todos os dias. A gente entrou em contato com a Secretaria Municipal de Mobilidade aqui de Goiânia e eles informaram pra gente que vai enviar ainda nesta semana uma equipe pra cá pra fazer essa revitalização da sinalização horizontal e também pra ver o que eles podem fazer com relação à sinalização vertical, né? Levantar aquela placa que está um pouco derrubada por conta das batidas e também fazer a poda aqui, né? Isso aí é um trabalho da Comurg, pra fazer a poda da Copa das Árvores, pra melhorar a visibilidade desse motorista que passa por esse cruzamento aqui no Jardim Europa. Olores. É, e Goiânia, né? Já começaram, né? Já estão voltando com os quebra-molas. O motorista de Goiânia é tão complicado que já estão voltando aí com quebra-molas pra tudo quanto é canto. Talvez seria uma saída aí, né? Encher a cidade de quebra-molas ou de fotossensores, porque se esperar de muitos motoristas aqui, parece que a coisa é complicada. Precisa investir mais campanha, orientação, fiscalização, porque tá difícil dirigir em Goiânia, né? Porque tem motorista que acha que é pista de Fórmula 1. Obrigado, Camila. Obrigado aí pela informação.